Ó, tirou para o retrato. O negócio dele? Não, não, não. Não, não, não. É o mesmo. É o mesmo. Tá gravando, tá gravando. Já tá? Ó o número. Tá vendo os números aí? É o que eu faço. Ó o número. É o que eu faço. É o que eu faço. Quanta boiada passava. Ele ia paixão. E o solado não é. Ele saia pulando. Obrigado foi até ele. Ele foi acompanhando. Aquele servão após. Ele não tinha paixão. Ele não tinha paixão. É isso que eu passei Minha filhada é muito boa Qualquer coisa eu sentei Tento a morteira pensava O que ele não merecia A fiel do seu trabalho Achei a operação De uma mulher chão E saber qual a ração Olhando em casa Seja tudo o esperador Quem mandou o meu querido O que ele não merecia A gente fica cada vez mais boa O que ele não merecia Estamos como um departo Seja tudo o esperador Seja tudo o esperador Seja tudo o esperador Seja tudo o esperador Quem mandou o esperador Porque seguimos Eu sou de paz do amor em meu povo A tempestade do caralho Eu sou de paz do que o Senhor é o amor O tempo, o coração que chora Mas o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão cura de hora A tempestade do caralho Eu sou de paz do amor O nosso encontro tão cura A tempestade do caralho Eu sou de paz do amor A tempestade do caralho A tempestade do caralho O meu tempo, o coração que chora O mundo, o coração que chora Morta,iman από o ano O coração que chora O coração que o coração que chora O coração que chora O céu é nova, porque o seu coração destrói, mas o relógio do tempo ator, o nosso encontro foi fora de hora. O céu é nova, porque o seu coração destrói, mas o relógio do tempo ator, o nosso encontro foi fora de hora. O céu é nova, porque o seu coração destrói, mas o relógio do tempo ator, 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 o relógio do tempo ator. O céu é nova, porque o seu coração destrói, mas o relógio do tempo ator, o relógio do tempo ator, o relógio do tempo ator. O céu é nova, porque o seu coração destrói, mas o relógio do tempo ator, o relógio do tempo ator. O céu é nova, porque o relógio do tempo ator, o relógio do tempo ator, o relógio do tempo ator, o relógio do tempo ator. Amém. 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 Amém.